Introdução à termostatística. Microestados, macroestados e multiplicidade. Vamos considerar a situação em que nós temos três moedas distintas, uma moeda de 10 centavos, uma de 25 centavos e uma de 50 centavos. Então vamos considerar a situação em que nós lançamos essas três moedas, a de 10, a 25 e a de 50, e vamos colocar numa tabela todas as possibilidades de evento que podem ocorrer. Então nós temos a situação, por exemplo, em que lançando as três moedas, as três caras caem voltadas para cima. Nós podemos também ter a situação em que duas caras caem voltadas para cima, mas nós temos três situações distintas. Por exemplo, nós temos a situação em que a moeda de 10 e 25, ambas caem com o cara voltada para cima, nós temos a situação em que as moedas de 10 e 50 caem com o cara voltada para cima, e nós temos a situação em que a moeda de 25 e de 50 caem com o cara voltada para cima. Nós também temos a situação em que somente uma cara fica voltada para cima. Nós temos a situação em que a moeda de 10 centavos fica voltada para cima, com o cara para cima, a moeda de 25 ou a moeda de 50 centavos. E nós também temos a situação em que nenhuma cara fica voltada para cima. Então, essas são as possibilidades. Nós vemos que, ao todo aqui, nós temos oito possibilidades de ocorrência distinta que pode acontecer no nosso sistema de três moedas distintas. Então, vamos fazer algumas definições importantes agora. O que é o microestado? O microestado, ou os microestados, vão ser cada uma dessas possibilidades listadas. Então, nós temos aqui cada uma dessas possibilidades desse sistema de três moedas distintas. No caso aqui, nós temos oito possibilidades. Então, nós temos oito microestados. E o que seria um macroestado? Um macroestado, ele vai ser um conjunto de microestados que possuem uma mesma característica global. Por exemplo, esse conjunto aqui, ele possui uma característica global que aparece em todos os três. Que são quais? Duas caras para cima. Todos esses três, todas essas três microestados, tanto esse quanto esse quanto esse, possuem duas caras para cima. Então, esse aqui é um macroestado. Esse outro também de baixo aqui, qual é a propriedade global que eles possuem? Eles possuem uma cara para cima. Todos esses três microestados, eles possuem pelo menos uma cara para cima. Então, esse aqui também é um macroestado. E esse aqui isolado, é também um macroestado. Só que é um macroestado de um microestado do só. E qual é a propriedade? Propriedade é ter três caras para cima. Esse aqui também é um macroestado. É um macroestado que possui somente um microestado. E qual é a propriedade que ele possui? É a propriedade de ter zero caras para cima. Então, isso que é um macroestado, ou seja, um macroestado é um conjunto de microestados. E o que seria a multiplicidade? A multiplicidade é o número de microestados que compõe um macroestado. Então, nós temos aqui, esse macroestado, qual é a multiplicidade? A multiplicidade vale um. Esse microestado, duas caras para cima, qual é a multiplicidade? A multiplicidade vale três. Esse outro microestado, que é somente uma cara para cima, qual é a multiplicidade? Também três. E esse macroestado, que são zero caras para cima, qual é a multiplicidade? Um, porque só possui um microestado. Então, aqui o valor é três, porque tem três microestados nesse macroestado. Aqui também o valor é três, porque tem três microestados nesse macroestado. Então, nós temos, por enquanto, o microestado, o macroestado, que nós vamos designar pela letra N, porque é um número de caras para cima, e nós vamos chamar de multiplicidade a letra ômega. Então, nós vamos dizer o seguinte, multiplicidade do estado N caras para cima. Então, é assim que nós vamos escrever. Então, esse valor ômega de N vai nos dar a multiplicidade do estado do macroestado N caras para cima. Porque quem define aqui o macroestado é essa propriedade global, que são os números de caras para cima. Por exemplo, vamos fazer esse problema. O problema diz o seguinte, escreva os valores das multiplicidades dos macroestados do sistema composto pelas moedas de 10, 25, 50 centavos. Então, aqui fica claro o seguinte, é assim que nós vamos escrever. Ômega de 3, quem é ômega de 3? Ômega de 3 é a multiplicidade do macroestado três caras para cima. Quantos microestados tem com 3 caras para cima? Tem somente uma possibilidade, somente um microestado. Ômega 2, quem é ômega 2? Ômega 2 é a multiplicidade do macroestado com 2 caras para cima. Quantos microestados tem com 2 caras para cima? Quantas possibilidades? São 3 possibilidades. O mesmo vale para ômega de 1. Ômega de 1 é a multiplicidade do macroestado com uma cara para cima. Esse macroestado com uma cara para cima, ele possui multiplicidade 3, porque existem 3 possibilidades de ocorrência. E, por último, a multiplicidade do macroestado, que possui zero caras para cima. Eu tenho uma ocorrência de um microestado que possui zero caras para cima. Então, se nós somarmos esses números, nós vamos ter aqui a multiplicidade total, que vale 8. Então, a multiplicidade total vale 8. E como nós podemos escrever a probabilidade de ocorrência de cada um desses macroestados? Então, nós vamos dizer o seguinte, a probabilidade de ocorrência de macroestado, do macroestado N caras para cima, vai ser a multiplicidade do macroestado dividido pela multiplicidade total. Então, por exemplo, a multiplicidade do macroestado, 3 caras para cima, dividido pela multiplicidade total, que vale 8. Só que nós sabemos quanto vale ômega 3. Então, probabilidade de ocorrência do macroestado, 3 caras para cima, será 3 oitavos. E nós poderíamos fazer o mesmo para a probabilidade de ocorrência do macroestado, que é 1 cara para cima, vai ser a multiplicidade do macroestado de 1 cara para cima, dividido por 8. É por isso que é tão importante nós calcularmos e aprendermos como calcular a multiplicidade. Porque a partir da multiplicidade, nós podemos obter a probabilidade que aquele macroestado pode vir a ocorrer. Então, nós temos aqui a mesma situação, 3 oitavos. E se nós somarmos, se nós somarmos o P3 com o P2 mais o P1 mais o P2, O P0, isso tem que dar 1, porque vai ser 1 oitavo, mais 3 oitavo, mais 3 oitavo, mais 1 oitavo, que tem que dar 1, que é 100%, que é a probabilidade total. Então, é assim que nós vamos calcular a probabilidade de ocorrência de um determinado macroestado. Vamos agora aumentar o nosso sistema. Nós tínhamos 3 moedas distintas. Vamos considerar agora um exemplo que contém 10 moedas idênticas. O exemplo diz o seguinte. Determine a multiplicidade do macroestado N caras para cima para 100 moedas idênticas. Então, agora nós temos 100 moedas e essas 100 moedas são idênticas. O primeiro passo aqui, nós temos que identificar quantos macroestados tem o sistema. Por exemplo, no sistema anterior de 3 moedas, nós tínhamos 4 macroestados. Macroestado 3 caras para cima, o macroestado 2 caras para cima, 1 cara para cima e nenhuma cara para cima. Então, 4 macroestados. Aqui nós temos 100 moedas. Então, olhando do ponto de vista de caras para cima, eu posso ter desde 1 cara para cima até 100 caras para cima. Por exemplo, pode ser que eu jogue as moedas e das 100 moedas, somente 1 caia com 1 cara para cima. Então, esse macroestado é o macroestado e 1 cara para cima. Pode acontecer que eu jogue as 100 moedas e das 100 moedas, 2 caiam com 1 cara para cima. Então, esse é o macroestado, 2 caras para cima. E assim sucessivamente. Até a possibilidade de eu jogar as moedas e caírem todas com 1 cara para cima, que seria o macroestado, 100 caras para cima. Então, eu tenho macroestado desde 1 cara para cima até 100 caras para cima. Então, só aí eu tenho 100 macroestados. E eu tento a minha situação em que nenhuma moeda cai com cara para cima. Então, somando esse 100 com essa 1 possibilidade, nenhuma moeda cai com cara para cima, Então, eu tenho 101 macroestados. Então, esse é o total de macroestados que nós temos. Nós temos 101 macroestados. Agora, o próximo passo qual é? É calcular, determinar a multiplicidade, que é o que se pede no problema. E a pergunta que a gente pode fazer é o seguinte, será que a gente consegue obter uma expressão geral para a multiplicidade desse sistema? Vamos tentar fazer por uma inferência, ou seja, vamos fazer aos poucos e vamos tentar, a partir de alguns valores, já obter e extrapolar o nosso resultado. Por exemplo, vamos pensar na multiplicidade. Qual é a multiplicidade do macroestado 100 caras para cima? Ou seja, de quantas maneiras diferentes eu posso jogar essas moedas e as 100 moedas vão cair com cara para cima? Só existe uma possibilidade, é aquela em que todas as 100 moedas estão com cara para cima. Então, a multiplicidade desse estado 100 caras para cima vale 1. Agora, vamos olhar a multiplicidade do macroestado 99 caras para cima. Então, jogar as moedas e encontrar 99 caras para cima é o mesmo que pegar das 100 moedas, escolher uma e colocar com cara para baixo. Então, eu posso pegar, por exemplo, a primeira moeda e colocar com cara para baixo. Eu tenho 99 com cara para cima. Eu posso escolher, em vez da primeira, eu posso escolher a segunda moeda e colocar com cara para baixo. Eu vou ter 99 com cara para cima. E eu posso fazer isso sucessivamente da primeira moeda até a moeda número 100. Eu posso escolher, dentre as 100 moedas, uma e colocar com cara para baixo. Então, eu tenho 100 possibilidades distintas de fazer isso. Então, a multiplicidade do macroestado 99 caras para cima vale 100. Avançando, o que a gente pode fazer? E a multiplicidade do macroestado 98 caras para cima? Agora, eu tenho a situação em que eu tenho que pegar duas moedas dessas 100 moedas e botar com cara para baixo. O que eu posso fazer? Para escolher a primeira moeda e colocar com cara para baixo, nós temos 100 possibilidades de escolha. Então, dentre as 100 moedas, eu posso escolher uma e colocar com cara para baixo. Então, eu tenho 100 possibilidades. Uma vez tendo escolhido a primeira e colocado com cara para baixo, para escolher agora a segunda e colocar com cara para baixo, eu já não tenho mais 100. Eu posso escolher dentre 99. Então, eu multiplico o 100 pelo 99. E aí, eu tenho que me lembrar que a ordem que eu escolho essas moedas, a ordem não importa, porque as moedas, elas são idênticas. Então, se a ordem não importa, significa que a permutação delas, a ordem que eu pego elas, ou seja, a permutação delas, não é importante. Então, permutar uma moeda pela outra, dessas que eu escolhi colocar com cara para baixo, não gera, não cria um microestado novo. Então, eu tenho que subtrair ou tirar essa parte dividindo por dois. Então, a gente divide por dois para extrair essa permutação, essa multiplicidade extra. Se nós avançarmos, como ficaria o ômega de 97? Ou seja, 97 caras para cima. Então, eu tenho que escolher três moedas e colocar com cara para baixo. Na primeira escolha, eu tenho 100 possibilidades. Então, eu tenho 100. Eu posso escolher dentre 100 moedas, escolher uma e colocar com cara para baixo. Na segunda escolha, eu já não tenho 100 para escolher. Eu posso escolher dentre 99. escolher uma e colocar com cara para baixo. Então, 100 vezes 99. Vezes. Note que nós estamos calculando um número de possibilidades distintas. Então, é 100 vezes 99. É o produto mesmo. Na terceira moeda, agora, eu não tenho 98. Eu não tenho 99 possibilidades, nem 100. Eu tenho 98 possibilidades, porque duas eu já coloquei com cara para baixo. Então, eu tenho 98 possibilidades distintas. Só que isso aqui é o quê? É a quantidade de possibilidades distintas que nós podemos pegar três moedas e colocar com cara para baixo. Só que a multiplicidade não pode ter microestados repetidos. E a ordem que eu escolho essas três moedas não importa. Então, eu tenho que retirar essa permutação, senão eu vou estar contabilizando microestados extras. Então, eu tenho que retirar essa permutação. E como é que eu retiro essa permutação? Eu retiro essa permutação fazendo justamente, dividindo pelo valor da permutação. E o valor da permutação a gente escreve assim, fatorial de 3. E quem é o fatorial de 3? Vamos lembrar que o fatorial de 3 é 3, vale 3, vezes 2, vezes 1. Então, 6. Nós temos que dividir por 6, porque isso é assim que a gente faz permutação. A permutação de três elementos é o fatorial de 3. E aí nós poderíamos generalizar, né? Aqui nós já lembramos aqui como que a gente faz o fatorial de um número. Toda vez que a gente faz fatorial de um número, nós fazemos um número, vezes ele, menos 1, e por aí vai. Então, por exemplo, fatorial de 6 seria 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E com isso, o fatorial de n seria n multiplicado por n menos 1 e assim sucessivamente até chegar no i. Então, será que a partir daí, agora a gente já consegue inferir uma expressão para o ômega, para a multiplicidade de n? Será que a gente consegue saber a multiplicidade de n agora desse sistema? Então, o que nós temos aqui? Vamos lembrar que o ômega de 90, o ômega de 97, quanto valia? Ele é 100 vezes 99 vezes 90, cometi, ômega de 97. ele vale 100 vezes 99 vezes 98. Isso tudo dividido por fatorial de 3, por causa das 3, tipo, porque nós tínhamos que retirar a permutação de 3 elementos, porque elas são idênticas, essas partículas. Então, se for idêntico, nós temos que retirar. Então, olha só que interessante, aqui tem 97, aqui tem 98, aqui tem 3, e aqui vai sempre diminuindo, né, 100, 99, 98, tudo bem? Então, vamos tentar inferir. Aqui nós já temos, ó, quem vai ser o ômega de n, então? O ômega de n, que nós temos aqui, se aqui nós temos n, aqui termina em n mais 1, como está aqui, se aqui é 97, aqui termina em 98, que é n mais 1. Se aqui é n, quem divide aqui, que são as permutações, é 100 menos n, ou seja, se aqui é 98, 100 menos n dá 2. Se aqui é 97, 100 menos 97 vale 3. Então, embaixo nós temos, no numerador, termina no n mais 1, e no denominador, é o fatorial de 100 menos n. Então, é assim que nós calcularíamos a multiplicidade do macroestado n caras para cima, para 100 moedas idênticas. Só que aí nós podemos simplificar, a gente pode multiplicar pelo fatorial de n no numerador e no denominador. E se a gente junta esses termos aqui, olha o que nós vamos ter. Nós vamos ter 100, nós vamos ter 100, vezes 99, vezes 98, até n mais 1, aí vai n, depois n menos 1, n menos 2, até chegar no 1. Então, em cima, quando eu tenho essa sequência de números até chegar no 1, na realidade, eu tenho o fatorial de onde começou, que é do 100. Então, eu tenho aqui, temos aqui o fatorial de 100. E embaixo, quem nós vamos ter? Nós vamos ter o fatorial de n, que já está aqui, e o fatorial de 100 menos n, como está aqui. Então, essa é a expressão para calcular a multiplicidade, a multiplicidade do macroestado n caras para cima, n caras para cima de 100 moedas idênticas. Então, por exemplo, se nós queremos calcular o macroestado 35 caras para cima. 35 caras para cima. Então, nós faríamos 100 fatorial dividido por 35 fatorial e 100 menos 35 65 fatorial. Então, essa conta não dá para fazer ela no calculador, tem que fazer ela no computador. Então, se você faz, o número que você vai ter aqui é a multiplicidade. É o quê? É a quantidade de microestados que vão ter o quê? Vão guardar essa propriedade em comum, que são 35 caras para cima. Então, esse número aqui, que vai ser um número grande, gigante, ele vai ser a quantidade de microestados que vão ter 35 caras para cima dentro desse universo de 100 moedas idênticas. Aí, um outro problema que a gente poderia fazer é que nós fizemos para 100 moedas. Só que os problemas que nós vamos tratar em termodinâmica, eles não possuem 100 átomos. Os problemas que nós vamos tratar em termodinâmica, eles possuem uma quantidade de átomos que é da ordem do número de advogado, que são 602 sextilhões de partículas. Então, nós queremos não para 100 partículas, nós queremos para um número N qualquer. Então, no lugar do 100, a gente coloca N, então, a gente chega nessa expressão que é uma expressão que é composta por 100, composta por N moedas idênticas e a pergunta que nós podemos responder é qual é a multiplicidade do macroestado N caras para cima quando eu pego N moedas e jogam N moedas. Então, essa é a situação. Então, é assim que nós vamos calcular a multiplicidade de sistemas de dois estados. Por quê? Esse sistema é um dos sistemas mais simples que nós temos. Por quê? Esse sistema ou é cara para cima ou é cara para baixo. Então, esse sistema só possui dois estados possíveis. Ou é cara para cima ou é cara para baixo. E é assim que nós vamos calcular a sua multiplicidade. E como nós vamos estar trabalhando com números grandes, esses fatoriais aqui vão nos levar a números também muito grandes. Então, a multiplicidade ela é um número muito grande. E onde nós vamos encontrar esses sistemas que possuem dois estados? Vamos lembrar que quando nós temos uma espira ou um circuito de corrente por esse circuito circula uma corrente vai aparecer nessa espira um, como nós estamos vendo aqui um campo um campo magnético dessa maneira. B Por quê? Toda vez que aparece uma corrente elétrica aparece um campo magnético. E aí para não ficar poluindo muito o esquema o que a gente faz? A gente diz que essa espira possui um momento magnético mi e esse momento magnético aqui ele está apontando para cima então ele pode apontar hora para cima hora para baixo então é um sistema de dois estados momento magnético para cima momento magnético para baixo ele nunca vai estar para o lado é momento magnético para cima ou momento magnético para baixo e nós sabemos que esse sistema ele é equivalente a um imãzinho desse tipo aqui norte norte sul então ele é equivalente a um imãzinho dessa maneira que possui momento magnético um outro sistema que também possui dois estados é o elétron o elétron ele possui momento magnético da mesma maneira que o elétron possui massa possui spin ele também possui momento magnético e o momento magnético do elétron pode ser ou momento magnético para cima ou momento magnético para baixo então só tem duas situações possíveis para ele ou para cima ou para baixo por isso que ele é um sistema de dois estados ou dois níveis nós podemos também ver em grupos de elétrons que é essa situação aqui nós temos seis elétrons e alguns estão com o momento magnético a favor desse campo magnético B externo e outros estão com o momento magnético contra então ou ele vai se alinhar a favor do campo ou contra o campo aqui isso acontece devido a agitação térmica por mais que tenha o campo nem todos os momentos magnéticos vão se alinhar com o campo porque tem a agitação térmica um outro lugar que nós podemos encontrar também momento magnético é no núcleo atômico o núcleo atômico por ser composto por prótons e nêutrons ele também possui um momento magnético e é momento magnético para cima ou para baixo muito similar à situação de cara para cima ou cara para baixo então nós podemos aplicar nessas situações essa expressão que nós acabamos de determinar para a multiplicidade onde cada elétron cada momento magnético seria equivalente a uma moeda fazendo uma analogia com as nossas moedas vamos falar agora um pouquinho de paramagneto de dois estados vamos falar da multiplicidade e energia ou seja vamos falar especificamente desses sistemas o que é um paramagneto de dois estados o paramagneto ele vai ser um sistema de partículas essas partículas elas possuem momento magnético mi e possuem um número finito de partículas ou seja nós temos um sistema que possui n dipolos então esses três pontinhos aqui vão até n partículas e essas partículas estão sujeito a um campo magnético externo B como mostra aqui a figura B é um campo magnético externo e à medida que esse campo B ele é ligado o sistema de n partículas ou n momentos magnéticos é assim que a gente fala ora alguns vão se alinhar a favor do campo ora vão se alinhar contra o campo e nós podemos designar o número de momentos que se alinham a favor do campo como n n flecha para cima que é o número de dipolos que apontam a favor do campo e nós podemos também numerar as partículas que se alinham contra o campo e chamar de n flecha para baixo e chamá-la de número de dipolos que apontam contra o campo então nós sabemos claramente que esse n uma uma consequência rápida nós temos que ter que o número de momentos que apontam a favor do campo mais o número de momentos que apontam quanto o campo tem que ser o número total de partículas isso não pode ser diferente e como nós vamos calcular a multiplicidade nós vamos calcular a multiplicidade da mesma forma que nós fizemos para as moedas nós sempre olhávamos do ponto de vista de quantas caras para cima tem então nós vamos olhar a multiplicidade do ponto de vista de quantos momentos magnéticos apontam a favor do campo então o ômega aqui como a gente lê é a multiplicidade do número de momentos magnéticos que apontam a favor do campo como a gente vai calcular isso nós vamos fazer o n fatorial que é o fatorial de n vai dar o número de permutações possíveis dessas n partículas eu tenho n momentos magnéticos todas as permutações possíveis deles todas as ocorrências possíveis só que nós temos que se lembrar que permutar momentos magnéticos que estão alinhados com o campo ou seja permutar o que? trocar um pelo outro não gera um estado novo se não gera um estado novo nós temos que dividir por esse fatorial o fatorial do número de momentos que apontam a favor do campo a mesma coisa acontece com os momentos que apontam contra o campo permutar entre eles não gera um microestado novo se não gera um microestado novo então nós podemos nós temos que retirá-los da conta porque senão a gente vai estar contabilizando microestados extras que não podem entrar na conta então nós temos que retirar e como a gente faz isso a gente divide pelo fatorial do número de momentos que apontam contra o campo então é assim que nós vamos calcular a multiplicidade de um paramagneto e aí nós podemos por exemplo aqui tem n que aponta a favor do campo e n contra o campo vamos supor que nós queremos colocar a expressão só com n e flecha para cima que aponta a favor do campo ficaria assim então multiplicidade do macroestado n a favor do campo vai ser n fatorial dividido que é o número total de partículas por n fatorial a favor do campo e o n que aponta para baixo quanto é o n que aponta para baixo é o n total menos o n que aponta para cima então com isso nós vamos ter uma expressão que depende somente do número de momentos que apontam a favor do campo então com isso nós podemos calcular a multiplicidade do macroestado que possui por exemplo três momentos que apontam a favor do campo nós podemos saber exatamente quanto quanto de microestados vão ter um sistema com aquela dentro daquele macroestado vamos falar um pouquinho da multiplicidade do sólido de Einstein o sólido de Einstein ele é foi a primeira tentativa para se determinar a capacidade térmica dos metais se sabia muito na época do Einstein sobre a capacidade térmica dos líquidos e dos gases mas pouco se sabia sobre a capacidade térmica dos sólidos no caso dos metais nessa época teoricamente utilizando o teorema da equipação da energia se achava que à medida que a temperatura fosse abaixando a capacidade térmica do sólido se manteria constante mas com o passar do tempo e mais investigações mais resultados experimentais mostravam que a capacidade térmica ela tenderia a zero quando a temperatura fosse a zero então o modelo de Einstein para o sólido para descrever esse sólido é a primeira tentativa para calcular a capacidade térmica dos metais e o que diz o sólido de Einstein que é como nós vamos chamar ele daqui pra frente o sólido de Einstein a ideia que o Einstein teve foi pegar os átomos de uma rede então nós temos aqui uma rede aí o Einstein pensou em pegar os átomos dessa rede cada um deles e considerar como se fosse um oscilador harmônico tridimensional independente então cada um desses átomos vão ser considerados como osciladores harmônicos então esse aqui é um oscilador harmônico esse também esse também então se esse sólido esse metal ele possui N átomos então nós vamos trocar por N osciladores harmônicos independente o que isso quer dizer? quer dizer que um oscilador não interage com o outro e uma outra simplificação que o Einstein fez a esse modelo é o seguinte todos esses osciladores ou esses átomos eles oscilam com a mesma frequência isso aqui é uma suposição muito forte porque a gente não pode garantir que usar o átomo que está nesse sítio da rede vai ter a mesma frequência de oscilação do átomo desse sítio da rede mas foi a proposta que Einstein fez para o seu modelo o modelo do sólido de Einstein uma contraposição a esse modelo é o modelo de Debye porque o sólido de Einstein em si ele não resolveu o problema o Einstein conseguiu construir um modelo que com o cálculo dava o valor para o calor específico e a zero ele tenderia a zero só que os resultados não batiam com resultados experimentais mas a ideia mostrava que eles estavam indo no caminho certo então o Debye baseado nas ideias do Einstein ele considerou uma generalização ele considerou uma generalização em que os osciladores poderiam interagir e a frequência não era igual como no modelo de Einstein quando Debye fez isso fez os cálculos teóricos a curva teórica caiu exatamente em cima da curva experimental mostrando aí um sucesso do modelo de Debye mas nessa sessão nós vamos tratar especificamente do sólido de Einstein ou seja cada átomo da rede é um oscilador harmônico um oscilador harmônico tridimensional quântico para a gente tratar esse sistema então vamos nos lembrar como como que se dá as grandezas no oscilador harmônico nós temos aqui a energia vamos lembrar que a energia essa aqui é a energia clássica ou seja nós temos aqui energia cinética mas energia potencial elástica a constante K aqui nós trocamos ela por M ômega quadrado onde ômega aqui é a frequência natural de oscilação da partícula que no caso aqui é um átomo que está oscilando na rede só que do ponto de vista quântico o que nós temos as energias aqui a energia pode ser qualquer uma que é clássico só depende da posição e da velocidade então é um contínuo de energia agora do ponto de vista quântico e nós vamos utilizar aqui esse modelo não é um modelo quântico o modelo de Einstein mas as energias do oscilador nós vamos utilizar as energias quantizadas porque é assim que se dá no oscilador harmônico então do ponto de vista quântico o que a gente aprende em física quântica o oscilador harmônico não pode ter qualquer energia apinal de contas quais são as energias que ele pode ter ele tem uma energia que nós colocamos aqui embaixo essa energia nós vamos chamar ela de E0 essa aqui é a energia chamada de estado fundamental todo átomo vai ter essa energia que é meio de H cortado ômega ou podemos trocar assim ó meio H cortado quanto vale é H sobre 2π onde H é a constante de Planck H é a constante de Planck que vale 6,63 vezes 10 a menos 34 multiplicado quem é o ômega o ômega vale 2π vezes a frequência então simplifica esse com esse então a energia que eu chamei de E0 que é essa aqui vale meio de HF HF onde F é a frequência de oscilação que é em hertz tudo bem então a energia do oscilador quântico não pode ser zero ela o valor mínimo dela é E0 que é a energia do estado fundamental como todos os átomos da rede vão ter essa mesma energia então praticamente nós vamos desconsiderá-la o que nós vamos considerar aqui nós vamos considerar a energia que o átomo ou o oscilador harmônico pode ganhar que energia é essa? essa energia é essa aqui essa aqui é a primeira possível que nós podemos chamar de E1 qual é a próxima possível? é essa aqui vamos chamar de E2 a próxima E3 e assim sucessivamente ah, mas não pode ter uma energia entre E0 e E1? não os valores de energia vão ser E0 E1 E2 E3 e assim por diante E4 E5 e qual é a diferença de E1 para E2? o que difere E1 de E2 é simplesmente HF então para o oscilador que tem uma energia E1 energia total E1 ele aumentar sua energia até E2 ele tem que ganhar HF de energia ah, mas e se ele ganhar menos que isso? não tem como ele não vai ganhar menos que isso então para ele sair de E1 e chegar no E2 ele tem que ganhar HF de energia ele tem que ganhar esse pacote essa quantidade de energia então isso aí é uma quantidade de energia exata que ele tem que ganhar por isso que é uma física quântica ele não pode ter uma energia intermediária então o oscilador harmônico o átomo ele só pode ganhar HF por exemplo se ele ganhar 2 HF de energia se ele ganhar 2 HF de energia ele sai do E0 e vai pro E2 se ele ganhar 3 HF de energia ele sai do E0 e vai pro E3 se ele ganhar 10 HF de energia ótimo ele vai sair do E0 e vai até o E10 ele nunca vai ganhar um valor fracionário de HF sempre valores inteiros de HF então ou ele ganha HF que é um valor inteiro ou ele perde HF porque ele pode sair do E2 e ir pro E1 então ele só pode ganhar ou perder HF ou inteiros de HF ou seja 2 HF 3 HF 4 nunca um número fracionário de HF então esse é o oscilador harmônico então nós temos aqui a energia do estado fundamental que nós já escrevemos é meio de HF e como nós já escrevemos a energia do átomo ou do oscilador ela vai ser quem? ela só pode ser múltiplos de HF ou seja Q1 Q1 vai ser quantidade de energia do oscilador 1 ou do átomo tudo bem? então esse oscilador ele só pode ter números inteiros de HF note que eu não estou contabilizando o fundamental então ele só pode ter números inteiros de HF então ele pode ter 2 HF 3 HF 1 HF 10 HF então esse Q1 é um número inteiro são quantidades inteiras então se eu falo por exemplo que o Q1 vale 30 então você já sabe que a energia desse oscilador harmônico ou desse átomo são 30 HF e aí nós poderíamos extrapolar isso porque isso aqui é para um átomo e para o 2 por exemplo a energia do átomo 2 o doscilador 2 vai ser Q2HF e para o 3 o 3 para o átomo 3 vai ser Q3HF e assim por diante e como ficaria a energia total a energia total do sólido do metal do sólido de Einstein vai ficar assim seria a energia do oscilador 1 ou do átomo 1 energia do átomo 2 energia do átomo 3 mais até a energia até a energia do enésimo átomo até a energia do enésimo átomo e aí nós poderíamos colocar assim quanto vale 1 não é Q1 HF ou seja a energia do átomo 1 é a quantidade de energia que ele tem Q1 vezes HF e do 2 no CQ2HF ele vai até QNHF então no geral o que nós temos como a frequência dos átomos dos osciladores ela é a mesma é HF HF para todos porque é a mesma frequência porque é isso que diz o modelo de Einstein do sólido de Einstein então nós podemos colocar em evidência então nós vamos ter para a energia total Q1 mais Q2 mais Q do enésimo átomo do enésimo oscilador HF então quem vai determinar quanto de energia total tem o sólido de Einstein são as quantidades de energia que tem em cada átomo em cada oscilador então é o Q1 que é a quantidade de energia que está no oscilador 1 é o Q2 que é a quantidade de energia que está no oscilador 2 é o Q3 a quantidade de energia que está no oscilador 3 até o Qn que é a quantidade de energia no oscilador N somando isso tudo nós vamos ter no final a energia total então nós podemos chamar essa soma de Q que é o Q total porque a energia total do sólido vai ser o Q total HF onde o Q total que é Q vai ser Q1 mais Q2 mais Q3 até o Qn e aqui já fica claro o seguinte se o sólido de Einstein tem uma determinada energia aonde vai estar alocada essa energia essa energia vai estar alocada no Q1 no Q2 só que não necessariamente vai estar alocada de maneira homogênea pode ser que mais energia esteja no Q1 do Q esteja no Q2 então as possibilidades diferentes as diferentes possibilidades de alocar essa energia nos diferentes átomos aqui como nós colocamos as energias alocamos essa energia nos diferentes osciladores isso é o que nós vamos chamar de multiplicidade por exemplo toda energia pode estar no oscilador 1 isso é uma possibilidade ou toda energia pode estar no oscilador 2 isso é uma outra possibilidade então é um outro micro estado ou toda energia pode ser colocada de maneira igual em todos os osciladores um pouquinho em cada um isso também é uma possibilidade então as diferentes maneiras como nós alocamos a energia aqui nos diferentes osciladores isso é o que nós vamos chamar de multiplicidade e nós temos que aprender como calcular isso vamos fazer um exemplo para ver como que isso acontece por exemplo vamos considerar quatro osciladores harmônicos e nós temos disponível para esses quatro osciladores harmônicos oito unidades de energia então nós temos quatro osciladores harmônicos e oito unidades de energia então nós estamos considerando aqui um sólido de Einstein que tem quatro átomos tudo bem que esse sólido ele não existe mas é só o começo para a gente entender o que está acontecendo então o objetivo é determinar de quantas maneiras diferentes podemos distribuir oito unidades de energia entre os quatro osciladores harmônicos então isso é que é multiplicidade eu tenho quatro osciladores harmônicos e tenho oito unidades de energia o que vale oito de quantas maneiras diferentes eu posso alocar por exemplo uma maneira seria essa aqui vamos supor que esse aqui é o oscilador um aí eu venho aqui e dou três unidades de energia para ele três hf cada unidade de cada pacotinho desse aqui é um hf então a bolinha é igual a hf de energia onde h é constante de Planck e f é a frequência com que ele está oscilando em hertz se esse aqui for o segundo oscilador vamos supor que eu não dei nada para ele se esse aqui for o terceiro oscilador vamos supor que nós demos quatro unidades de energia para ele ou seja quatro hf se esse aqui é o quarto oscilador nós demos uma unidade de energia para ele note que isso aqui é uma situação então isso aqui seria um micro estado você deu três unidades de energia para o primeiro oscilador nenhuma unidade de energia para o segundo oscilador quatro unidades de energia para o terceiro oscilador e uma unidade de energia para o quarto oscilador onde os osciladores são os átomos então o primeiro átomo tem três unidades de energia o segundo átomo não tem nada o terceiro átomo tem quatro e o quarto átomo só tem um só que você poderia fazer diferente você poderia fazer o seguinte vamos fazer como está aqui embaixo para o oscilador um para o átomo um eu não dou nada para o átomo dois eu dou seis unidades de energia quase tudo para o terceiro átomo eu dou somente dois e para o quarto átomo eu não dou nada isso também é uma outra possibilidade de você distribuir e nós poderíamos ficar fazendo isso o dia inteiro para obter todas as possibilidades possíveis de distribuição dessa energia ia ser uma conta gigante seria que fazer uma folha muito grande para ter todas as possibilidades de como a pergunta é como você pode pegar oito unidades de energia e distribuir para quatro osciladores ou quatro átomos só que nós dermos uma olhadazinha como que eu saio dessa situação de cima e venho para a situação de baixo pensando do ponto de vista de bolinhas e divisórias eu tenho aqui oito bolinhas e tenho três divisórias como eu saio da situação de cima e chego na de baixo olha só se nós pegarmos essa divisória e movimentar ela três vezes para a esquerda nós chegamos aqui e se nós pegarmos essa divisória e movimentar ela duas vezes três vezes para a direita e essa aqui também movimentar para a direita nós chegamos nessa situação de baixo então se da situação de cima eu fizer algumas permutações entre divisórias e bolinhas eu consigo chegar na situação de baixo e eu vou além se nós fizermos todas as permutações possíveis entre as divisórias e entre as bolinhas a gente consegue obter todas as possibilidades de como distribuir oito unidades de energia para quatro átomos ou quatro osciladores harmônicos então vamos fazer a conta como fica isso aqui aqui seriam as permutações possíveis de três divisórias e oito bolinhas como que a gente vai calcular isso seria olha só a multiplicidade de três divisórias e oito bolinhas então o que que eu tenho três divisórias com oito bolinhas nós temos onze objetos a serem permutados onze três divisórias e oito bolinhas nós temos onze objetos a serem permutados e como ficaria essa permutação de onze objetos seria o fatorial de onze só que vamos nos lembrar que se você permutar as três bolinhas aqui ou fizer permutações entre as bolinhas não muda nada permutar uma bolinha com a outra não gera um micro estado novo uma situação nova uma possibilidade nova da mesma forma que permutar uma divisória pela outra também não muda nada a mudança só ocorre quando a gente permuta uma divisória com uma bolinha então eu preciso extrair do meu sistema as permutações entre as bolinhas e tenho que extrair também as permutações entre as divisórias e é isso que a gente faz aqui não são três divisórias então a gente divide por fatorial de três não são oito bolinhas então a gente divide por fatorial de oito então esse aqui é o número de possibilidade que nós temos quando nós fazemos a permutação de onze objetos sendo três divisórias e três bolinhas sendo três divisórias e oito bolinhas no caso essa aqui é a resposta para a pergunta de quantas maneiras diferentes a gente consegue distribuir oito unidades de energia para quatro osciladores então esse é o número e como faz essa conta vamos nos lembrar que onze fatorial vai ser onze vezes dez vezes nove oito aqui você pode parar no oito fatorial teria que continuar até um mas você pode parar e escrever somente oito fatorial e embaixo lembrando você tem três fatorial e oito fatorial por isso que eu parei aqui no oito porque você pode simplificar então sobra em cima somente onze vezes dez vezes nove e embaixo nós temos fatorial de três fatorial de três nós já vimos que é três vezes dois então o que nós temos como nosso problema simplifica o dez com dois e o nove com três nós temos onze vezes cinco vezes três esse é o número de possibilidades distintas que nós temos de permutar ou de distribuir é distribuir oito unidades de energia para quatro orcinadores então essa é a multiplicidade multiplicidade para um sistema composto por quatro átomos e oito unidades de energia então essa multiplicidade ela é ela depende do número de osciladores e depende do número de quantidade de energia que você tem para fazer a distribuição de maneira geral nós poderíamos fazer o seguinte então para n osciladores como fica ou n átomos que é o caso do sólido de Einstein sólido de Einstein composto por n átomos como ficariam se eu tivesse que unidade de energia de maneira genérica e quisesse distribuir essas que unidades de energia para esses n átomos ou n osciladores a gente pode pegar o valor aqui de cima 11 é exatamente 8 mais 4 menos 1 quem é 8 mais 4 8 mais 4 é n mais q menos 1 então em cima eu tenho n mais q menos 1 fatorial e embaixo quem eu tenho eu tenho 3 fatorial mas 3 fatorial não é 4 menos 1 então nós temos n menos 1 fatorial e o 8 é o próprio 8 que são as unidades de energia então q fatorial porque nós temos que extrair as permutações das próprias unidades de energia e das divisórias então com essa analogia de divisórias e bolinhas a gente consegue calcular a multiplicidade do sólido de Einstein então essa aqui é a multiplicidade do sólido de Einstein um sólido que possui n átomos e q unidades de energia o sólido de Einstein vai receber essas unidades de energia por meio do processo chamado calor ele vai receber essa energia por meio do processo chamado calor e essa essa energia vai se transformar em energia interna e essa energia vai ser distribuída ao longo dos seus átomos ou dos seus osciladores e as maneiras diferentes como essa energia vai ser distribuída nós vamos chamar de multiplicidade e é claro aqui tanto o n quanto o q definem um macroestado do sistema então essa é a multiplicidade do sólido de Einstein então esse aqui é um resultado importante que nós temos que gravar então nós já calculamos a multiplicidade do paramagneto de dois estados e nós acabamos de calcular também aqui agora a multiplicidade do sólido de Einstein vamos falar agora um pouquinho da interação térmica e o princípio fundamental da termostatística vamos considerar um exemplo então nesse exemplo nós temos o seguinte considere dois subsistemas A e B que podem interagir ou seja trocar energia trocar energia por meio do processo chamado calor os subsistemas A e B possuem três átomos cada e a energia total disponível no sistema é de seis unidades de energia eles estão dentro do sistema maior isolado do meio de terra construa uma tabela que contenha as multiplicidades de cada subsistema e a multiplicidade total então agora o que nós temos aqui nós temos dois dois sólidos de Einstein entendeu o subsistema A é um sólido de Einstein e o subsistema B é um outro sólido de Einstein e os dois sólidos de Einstein cada um possui três átomos é um sólido hipotético teórico ou seja o sólido A tem três átomos o sólido B tem três átomos e disponível para eles trocarem entre si tem seis unidades de energia como essas unidades vão ser distribuídas ao longo desses dois subsistemas dos sólidos é isso que o problema pede ele pede para a gente construir uma tabela que contém a multiplicidade de cada sólido de Einstein de cada subsistema e a multiplicidade total então a situação que nós temos aqui tem aqui essa divisória externa que isola os dois sólidos do meio exterior e cada sólido sólido A e sólido B possuem três átomos o N aqui é o número de átomos ou o número de osciladores e as energias ou seja a energia que o A tem mais a energia que o B tem vale seis seis no caso seis unidades de energia ou seis HF nós estamos falando de sólido de Einstein então seis HF de energia e uma coisa importante nós temos que lembrar aqui é o seguinte a a energia térmica aqui é trocada de maneira muito lenta então aqui a energia térmica é trocada de maneira muito lenta porém quando essa energia chega até o sólido rapidamente ela é alocada entre esses três átomos então nós temos duas escalas de tempo aqui que é a escala de tempo de energia de troca de energia entre o sólido A e B que é lenta e nós temos a escala de energia que é quando a energia é alocada nos átomos do próprio sólido isso é feito de maneira rápida então nós temos que ter isso muito claro em mente quando a energia chega no sólido rapidamente ela é alocada entre os átomos ou entre os osciladores então o que nós podemos ter vamos lembrar que nós temos aqui seis unidades de energia disponível para os dois então quais são as situações que nós temos que fazer a tabela que mostra que nós temos que listar todas as possibilidades de ocorrência o que que pode acontecer por exemplo a energia do sólido do ar pode ser desde zero até seis ou seja pode ser que o sólido do ar tenha desde nenhuma energia ou seja os seus três átomos estão no estado fundamental ou pode ser que ele tenha seis unidades de energia ok como essas unidades de energia estão distribuídas ao longo dos átomos não é o ponto importante aqui o ponto importante é o seguinte que o sólido do ar ele terá toda a energia do sistema se ele tem toda a energia do sistema o sólido do b não vai ter nada que eu lembro só tem seis unidades de energia disponível então nós podemos ter essa situação em que o sólido do ar não tem nada e o sólido do b tem seis ou o sólido do ar tem um e o sólido do b tem cinco lembra que tem que se conservar ou podemos chegar aqui no extremo onde o sólido do ar tem seis e o sólido do b tem zero com isso agora nós podemos calcular a multiplicidade de cada um dos sólidos por exemplo sólido do ar se o sólido do ar tem zero de energia ou seja todos os três átomos estão no estado fundamental a pergunta é de quantas maneiras diferentes nós podemos repartir zero unidade de energia para os três átomos a resposta é de uma maneira só é aquela maneira que eu não dou nada para nenhum deles então nenhum deles vai ganhar então é como se fosse as três caras para baixo ou seja nenhum ganha energia vamos pensar também na situação em que o sólido do ar possui uma unidade de energia então eu tenho uma unidade de energia para ser distribuída por três átomos então o que o sólido do ar pode fazer pode dar para o primeiro átomo e não dar nada para os outros dois ou pode dar para o segundo átomo e nada para os outros dois ou para o terceiro átomo e nada para os outros dois então eu tenho três possibilidades distintas de distribuir essa uma unidade de energia por isso a multiplicidade vale três e se eu tivesse duas unidades de energia se eu tivesse duas unidades de energia eu poderia fazer a mesma coisa eu pego duas unidades de energia e vou distribuir por três átomos eu pego a primeira dou para o primeiro átomo a segunda unidade de energia dou para o segundo átomo não deixo nada para o terceiro e posso ir fazendo isso para ver essa possibilidade de distribuição ou nós podemos simplesmente utilizar a expressão o que a expressão diz o sólido de Einstein é assim a multiplicidade dependendo de n que é o número de átomos e q que são as unidades de energia vale quanto mesmo n mais q menos 1 isso aqui fatorial dividido por n menos 1 fatorial que são o número de osciladores sempre subtrai o número de osciladores é menos 1 dividido por q fatorial que são as unidades de energia então o ômega de 3 átomos e 2 unidades de energia como fica como eu posso pegar 2 unidades de energia e repartir para 3 átomos de quantas maneiras diferentes eu posso fazer isso seria 3 mais 2 menos 1 fatorial dividido por 3 menos 1 aqui dá 2 fatorial q vale 2 fatorial então fazendo a conta fica 4 fatorial no numerador e embaixo 2 fatorial que vale 2 vezes 2 fatorial que vale 2 então para terminar o que nós vamos ter nós vamos ter em cima no numerador 4 vezes 3 vezes 2 não é isso 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dividido por 4 então simplifica então nós temos 3 vezes 2 que dá 6 então existem 6 possibilidades 6 maneiras distintas de você pegar 2 unidades de energia e distribuir por 3 osciladores como está aqui como é dito aqui você pode fazer isso para cada um desses casos por exemplo n igual para 3 unidades de energia vamos supor que o sólido A tem 3 unidades de energia e o sólido B também tem 3 unidades de energia então os valores eles vão se repetir então os valores vão se repetir isso só acontece porque eles são idênticos e qual seria a multiplicidade total do sistema a multiplicidade total do sistema o sistema é composto pelos dois sólidos a multiplicidade total do sistema nós vamos escrever ela como um produto de ômega A para ômega B como está aqui então 1 vezes 28 dá 28 3 vezes 21 63 por aí vai e note 10 vezes 10 100 depois vai diminuindo então ela começa aumenta depois diminui e exatamente aqui no centro nessa região central é que possui o valor máximo nesse valor central é onde a multiplicidade do sistema total possui o seu valor máximo note que isso nos remete a um isso nos faz isso nos faz ver que existe alguma coisa importante aqui porque a multiplicidade aumenta no começo chega até o valor máximo e depois diminui então e ela possui exatamente seu valor máximo quando olha só quando a energia está se distribuída de maneira igual pelos dois osciladores então quando eu tenho 3 unidades de energia para o oscilador A e eu tenho 3 unidades de energia para o oscilador B então como o sistema foi foi liberado o que acontece nós sabemos lá atrás nós aprendemos o sistema busca atingir o equilíbrio térmico o que seria o equilíbrio térmico sendo visto a partir dessa tabela quando você pega os dois sólidos e coloca eles para trocar energia o equilíbrio térmico que é eles atingirem a mesma temperatura significa que cada a energia vai se distribuir igualmente entre eles pelo fato de eles serem iguais e a multiplicidade do sistema vai atingir o seu valor máximo note que aqui esse 462 é a multiplicidade total e cada situação dessa aqui é o que eu vou chamar de macroestado então aqui por exemplo o sistema se encontra nesse macroestado quando o sistema se encontra nesse macroestado onde duas unidades de energia foram distribuídas pelo oscilador 1 então isso designa um macroestado então o QA aqui repetindo ele designa um macroestado porque uma vez sabendo quem é o QA você automaticamente sabe quem é o QB e aqui nós podemos determinar ou definir de uma outra forma o que é equilíbrio térmico o equilíbrio térmico é quando o sistema ele atinge o valor máximo da sua multiplicidade então o que importa para a gente não é a multiplicidade do sólido A não é a multiplicidade do sólido B esses valores só importam para a gente obter a multiplicidade total então naquele macroestado em que a multiplicidade for máxima note a multiplicidade vai ser uma função então para cada macroestado tem uma multiplicidade total quando nós tivermos uma determinada macroestado e para esse macroestado a multiplicidade obtiver o seu valor máximo ou seja qualquer outro vai ter um valor menor então a gente diz que essa é a situação de equilíbrio térmico então aqui a gente vê uma situação muito interessante o equilíbrio térmico então ele é uma situação probabilística porque quanto maior for a multiplicidade maior é a chance daquele macroestado ocorrer por exemplo qual situação é mais provável ocorrer é mais provável ocorrer de eu jogar 100 moedas e as 100 moedas caírem com o cara para cima ou qualquer outro estado é óbvio que a situação em que as 100 moedas caem com o cara para cima é muito improvável de acontecer por quê? porque a multiplicidade vale somente 1 agora quanto maior for a multiplicidade de um macroestado maior é a chance de ocorrer porque existe mais possibilidade de ocorrência e vamos lembrar das probabilidades a probabilidade por exemplo de ocorrência do macroestado que a igual a 0 qual é? lembra como é que a gente calcula a probabilidade? é a multiplicidade desse macroestado que a igual a 0 que seria 28 dividido pela multiplicidade total que é 462 então essa é a probabilidade de ocorrência desse macroestado ou seja o sólido do A não ter nenhuma unidade de energia e o sólido do B ter todas as unidades de energia seria a situação em que a gente coloca os dois corpos em contato térmico o que acontece? o sólido do A ele perde energia ele perde praticamente toda a sua energia para o sólido do B e a temperatura dele abaixa e o sólido do B aumenta essa situação nós não vemos ela ocorrer no dia a dia tudo bem? qual seria a probabilidade de ocorrência da multiplicidade de ocorrência do macroestado QA igual a 3 é só olhar aqui QA igual a 3 a multiplicidade dele vale 100 então aqui nós teríamos 100 dividido por 4 62 então qual probabilidade é maior de ocorrência? a do QA igual a 3 ou a do QA igual a 0? pela conta aqui nós vemos que a do QA igual a 3 é mais provável de acontecer note que esses números não são tão distantes um do outro mas note nós estamos trabalhando aqui com dois sólidos de Einstein teóricos cada um só possui 3 átomos então é um modelo teórico que nem existe na prática mas ele já nos está dando pistas do que está acontecendo como QA igual a 3 é mais provável de acontecer ter uma probabilidade maior de acontecer ou seja se nós colocarmos os dois sólidos em contato é mais provável que aconteça o QA igual a 3 se o QA igual a 3 o QB igual a 3 se o QB igual a 3 a multiplicidade do A vale 10 multiplicidade do B vale 10 e a multiplicidade total vale 100 e nós vemos que QA igual a 3 e QB igual a 3 significa que a energia se dividiu igualmente entre eles então no final eles vão ter a mesma temperatura então é isso que nós vamos chamar de equilíbrio térmico então a gente vê que o equilíbrio térmico na realidade ele tem por trás dele uma natureza probabilística quando a gente coloca dois corpos com temperaturas diferentes e eles atingem a mesma temperatura isso quer dizer que isso é o que é mais provável de acontecer a probabilidade de isso acontecer é maior do que a gente coloca um corpo que está com temperatura maior e um corpo que está com temperatura menor e o que está com temperatura menor a temperatura diminui ainda mais e o que está com temperatura maior a temperatura ele aumenta ainda mais essa tabela está dizendo que isso é improvável de acontecer não ela está dizendo que isso é que isso que a probabilidade de isso acontecer é muito pequena tanto que a gente não vê isso acontecer mas ela não está dizendo que é impossível é a mesma história de eu jogar 100 moedas e perguntar qual é a chance de todas caírem com o cara para cima alguém vai dizer o seguinte é impossível não existe uma probabilidade de que todas as moedas caem com o cara para cima mas é muito pequeno é a mesma afirmação que eu estou fazendo aqui se você coloca um corpo com uma temperatura menor do que outra a probabilidade da temperatura dele diminuir ainda mais e a temperatura do outro corpo aumentar ainda mais tudo bem segundo as leis da termostatística isso não é proibido de acontecer é que a probabilidade disso acontecer é muito pequena o que é mais provável acontecer é que eles atinjam o equilíbrio térmico só que não fica ainda claro dessa tabela porque nós estamos trabalhando aqui com três átomos mas vamos lembrar que os sistemas que nós trabalhamos em termodinâmica são sistemas que possuem o número de átomos da ordem do número de avogados então nós podemos enunciar isso olha só com base nesse exemplo nós podemos enunciar o princípio fundamental da mecânica estatística ou da termostatística então o que que diz o sistema a hipótese fundamental diz o seguinte num sistema isolado em equilíbrio térmico isso é muito importante o sistema está isolado todos os microestados acessíveis são igualmente prováveis então todos os microestados acessíveis são igualmente prováveis isso aqui é uma informação extremamente forte tá a gente infere isso a partir da tabela para provar isso aqui existe tentativa de provar isso aqui mas não está provado ainda isso aqui é uma hipótese fundamental é uma suposição que a gente assume como verdade por quê? porque a experiência nos mostra isso o experimento a natureza nos diz assim então por exemplo esses essa multiplicidade aqui todos esses dez microestados eles são igualmente prováveis e quanto mais microestados nós tivermos quanto maior for a multiplicidade aqui eu tenho cem possibilidades distintas né quanto esses cem microestados aqui são todos igualmente prováveis então esses cem são igualmente prováveis entre eles da mesma forma que esses noventas são igualmente prováveis entre eles o que muda é o que? entre o vinte e oito e noventa a probabilidade é diferente porque são macro porque são macro estados diferentes por exemplo a probabilidade de ocorrência desse macro estado é muito maior do que a probabilidade de ocorrência desse macro estado como nós acabamos de calcular só que dentro desses cem microestados a probabilidade é a mesma a probabilidade é a mesma vamos falar um pouco agora de interação térmica e o macro estado mais provável nós já deixamos claro qual é o macro estado mais provável mas vamos agora aumentar a nossa discussão vamos chegar a uma conclusão um pouco mais sólida vamos considerar um sistema isolado e esse sistema possui 500 partículas ainda estamos tratando do sólido de ice só que agora é um sólido de ice com 500 partículas ainda não é um sólido real mas nós vamos trabalhar dessa forma para conseguir fazer as contas então o sistema possui 500 átomos e esse sistema é separado em dois subsistemas um com 300 átomos que é o A e um com 200 átomos que é o B no caso aqui nós estamos chamando de átomos de partículas e a energia total desse sistema isolado é de 100 unidades de energia então eu tenho 100 unidades de energia disponível para 500 átomos tudo bem e eu tenho esses 500 átomos estão separados em um sólido de 300 e um sólido de 200 então quando eu somo a energia do sólido A com a energia do sólido B dá 100 unidades de energia então vamos construir agora a tabela da multiplicidade vamos ver de quantas maneiras diferentes a gente pode pegar 100 unidades de energia e dividir e dividir ela e alocar ela em dois sólidos diferentes um de 300 átomos e um de 200 átomos tudo bem então a situação aqui é aquela assim nós temos aqui um sistema isolado nós temos aqui um sólido um outro sólido e eles estão trocando energia esse aqui tem 300 átomos e esse aqui tem 200 átomos tudo bem e disponível para ele nós temos 100 unidades de energia então aqui nós temos o A que é o sólido do A o sólido do A ele pode ter desde 0 unidade de energia até tudo que seria 100 unidades de energia nós não estamos colocando aqui a tabela inteira o sólido do B se o sólido do A não tem nada o sólido do B tem 100 ou se o sólido do A tem 100 o sólido do B não vai ter nada se o sólido do A tem 59 o sólido do B vai ter 41 e assim por diante se o sólido do A tem 61 o sólido do B vai ter só 39 por quê? porque as unidades de energia tem que dar 100 60 mais 40 dá 100 só tem 100 unidades de energia e aí nós podemos fazer o cálculo da multiplicidade por exemplo o 0 aqui de quantas maneiras diferentes eu consigo repartir 0 unidade de energia para os 100 no caso aqui para os 300 átomos ou 300 partículas do sólido A de uma maneira só que é aquela que eu não dou nada para ninguém aí vamos olhar aqui como nós sabemos que nessa parte central aqui tem algo interessante vamos pegar por exemplo o 60 então se eu fosse fazer a conta se eu fosse fazer a conta com detalhes seria assim multiplicidade do que é igual a 60 unidades de energia ou seja eu tenho 60 unidades de energia para repartir com os o número de átomos do sólido A vale 300 então eu tenho 60 unidades de energia para repartir para 300 átomos como é que a gente faz essa conta? vamos lembrar que em cima nós temos N mais Q menos 1 então 300 mais 60 menos 1 embaixo eu tenho N menos 1 ou seja 300 menos 1 300 menos 1 fatorial e Q fatorial que é 60 fatorial então essa é a conta que nós temos que fazer isso vai ser igual a um resultado ou seja não adianta tentar fazer essa conta na calculadora você vai precisar usar um computador para fazer essa conta eu sugiro que você faça essa conta pelo menos uma ou duas vezes para você ver como que é feito qual é o resultado que nós vamos obter? nós vamos obter esse resultado que está aqui 1,3 é que está aproximado vezes 10 a 69 se nós fizermos para o átomo B para o sólido do B lembrando que o sólido do B tem 200 átomos nós vamos fazer com QB igual a 40 e nós vamos obter esse valor aqui 5,3 vezes 10 a 45 o que esse valor quer dizer? significa o seguinte de quantas maneiras maneiras diferentes eu posso distribuir 60 unidades de energia para 300 átomos esse é o valor 1,3 vezes 10 levado a 69 maneiras diferentes então note os números agora estão começando a ficar muito grandes eu só estou considerando até aqui átomos sistemas com 500 átomos imagina quando nós formos fazer conta com um valor que é do número da ordem do número de avogado que é 602 sextilhões de partícula isso nós demos uma olhada só o 59 dá esse valor e esse notamos que essa coluna é a multiplicidade para o sólido do A de 300 átomos e essa coluna é a multiplicidade para o sólido do B de 200 átomos mas eu já disse que o que importa é a multiplicidade total que é o produto porque nós estamos analisando o sistema como fica o produto aqui dá 1 vezes esse valor que dá 10 a 81 esse valor vezes esse dá 10 elevado a 114 esse valor vezes esse dá 10 elevado a 114 e esse valor vezes esse elevado a 10 a 114 nós vemos que aqui vai vai aumentando de 81 até 114 e de 114 10 elevado a 114 vai diminuindo até 96 e nós vemos aqui que por uma pequena diferença o macroestado porque esses aqui são macroestados o macroestado onde o sólido do A tem 60 unidades de energia e o sólido B tem 40 unidades de energia ele possui a maior multiplicidade então nós vamos dizer se ele possui a maior multiplicidade o macroestado que possui a maior multiplicidade vai ser o macroestado mais provável porque lembra a probabilidade ela é proporcional a multiplicidade do macroestado então quanto maior o macroestado maior vai ser a probabilidade de ocorrência dele e vamos lembrar que somando isso tudo aqui todos esses valores para a multiplicidade total dos macroestados a gente obtém a multiplicidade total que é da ordem de 10 a 115 então daqui a gente consegue ver por exemplo qual é a probabilidade de ocorrência do macroestado que é A igual a zero que situação seria essa seria a situação em que os 300 átomos do sólido do A estão todos no estado fundamental e os 200 átomos do sólido do B receberam todas as 100 unidades de energia então seria a situação em que eu coloco os dois sólidos em contato a temperatura do A diminui e a temperatura do sólido do B aumenta qual a probabilidade seria vou colocar só da ordem aqui seria 2,8 vezes 10 é esse valor aqui a 81 dividido por esse valor que é o total pela multiplicidade total vezes 10 a 115 então note 10 a 81 e aqui 10 a 115 quando você fizer a conta você vai ver que esse número vai ser muito pequeno porque é 10 a 81 dividido por 10 a 115 a diferença aqui dá mais de 30 mais precisamente 34 então isso aqui é da ordem de 10 a menos 34 então pensa uma probabilidade da ordem de 10 a menos 34 essa é a probabilidade desse macroestado acontecer a mesma coisa vai acontecer para esse macroestado aqui que macroestado é esse? esse macroestado é a situação em que os 300 átomos do sólido A recebem todas as unidades de energia e os 200 átomos do sólido do B não recebem nada estão todos no estado fundamental ou seja o sólido do A a temperatura aumenta e o sólido do B a temperatura diminui seria 10 a 96 dividido por 10 a 115 seria uma probabilidade de ocorrência muito pequena agora se nós se nós calcularmos a probabilidade da ocorrência do macroestado em que QA que são as unidades de energia do sólido A vale 60 se o sólido A tem 60 automaticamente o sólido B tem 40 isso aqui daria quanto? 6,9 vezes 10 a 114 note que esse número sempre vai ser menor que 1 porque é uma probabilidade dividido por 9,3 vezes 10 a 115 e olha 10 a 114 dividido por 10 a 115 já é um número que é apreciável então essa é esse é o macroestado que possui a maior probabilidade por quê? porque ele possui a maior multiplicidade então ele é o macroestado mais provável de ocorrer e a pergunta é quem é esse macroestado afinal de contas se ele é o mais provável de ocorrer de ocorrer pelo fato dele ter a maior multiplicidade e por consequência ter a maior probabilidade quem é ele? 60 unidades de energia dividido por 300 átomos para o A e para o B nós temos 40 unidades de energia dividido por 200 átomos se você fizer uma conta rápida você vai ver que a energia por átomo é igual nos dois seria 2 por 10 e aqui também divide dá 2 por 10 ou seja quando eu divido 60 por 300 e 40 por 200 eu estou dividindo eu estou dividindo quanto tem de energia por átomo e nós vemos que a energia por átomo em cada sólido é igual então o que nós chamamos de equilíbrio térmico é quando a energia por átomo é igual em cada sólido ou seja eles vão trocar energia de maneira que a energia por átomo vai ser igual nos dois sólidos então eles vão trocar energia de maneira que a energia por átomo nos dois sólidos vai ser igual então a energia vai se distribuir igualmente entre os dois sólidos o sólido A ganha 60 unidades de energia porque ele é maior do que o sólido B só ganha 40 porque ele é menor aí nós podemos nos perguntar o seguinte nós somamos tudo aqui e nós obtivemos essa multiplicidade total 10 a 115 nós podemos nos perguntar o que acontece se eu perguntar por exemplo qual é a probabilidade de ocorrência dos 10 primeiros macroestados ou dos 30 primeiros macroestados como está aqui vamos pegar os primeiros macroestados menor que 30 ou maior que 70 que é idêntico ou seja eu pegaria nessa tabela o QA igual a 0 1 2 3 até 29 somaria todas as multiplicidades deles tudo bem o que eu estaria perguntando eu estaria perguntando o seguinte qual é a probabilidade de ocorrer o macroestado QA igual a 0 ou QB igual a 1 ou QA igual a 1 ou QA igual a 2 ou QA igual a 3 toda vez que eu faço ou 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 eu somo as probabilidades então somar as probabilidades nós já aprendemos que é somar as multiplicidades então a gente soma as multiplicidades e divide pela multiplicidade total para saber qual é a probabilidade de ocorrer algum dos macroestados entre 0 e 29 qualquer um deles então é somar as probabilidades se nós fizermos essa conta nós vamos ver que a probabilidade de ocorrência de algum macroestado entre 0 e 29 é menor do que 10 a menos 6 se eu reduzir ainda mais pegar assim vamos pensar nos primeiros 9 primeiros 10 macroestados ou seja ou ou depois do 90 por exemplo eu vou pegar aqui vou perguntar qual é a probabilidade de ocorrer alguma dos macroestados entre 0 e 9 então eu vou somar toda a multiplicidade deles e vou dividir pela multiplicidade total e a gente vai ver o seguinte que a probabilidade de isso acontecer é menor do que 10 a menos 20 então se você tivesse a capacidade de fazer vários experimentos fazer por exemplo 10 a 20 10 elevado a 20 experimentos é construir o que a gente chama de ensamble ensamble são repetições de experimentos onde você pega o sólido A e o sólido B coloca eles dentro de uma caixa isolada fazer isso 10 a 20 vezes talvez você teria uma chance de ver isso acontecer ou seja de ver o sólido A com energia entre 0 e 9 e o sólido do B com energia entre 100 e 91 você teria uma chance dentro de 10 a 20 tentativas de ver isso acontecer é por isso que essa situação ou seja quando você coloca dois corpos o corpo de temperatura menor a temperatura dele diminui ainda mais e o corpo de temperatura maior a temperatura dele aumenta ainda mais por isso que essa situação é improvável de acontecer ela não é impossível a termostatística não impede que isso aconteça mas ela é impossível de acontecer por quê? porque a probabilidade dela acontecer é muito pequena qual é a situação que mais provável de acontecer? é essa aqui que é a situação do equilíbrio térmico então o que nós chamamos de equilíbrio térmico é aquela situação na qual a probabilidade de ocorrência é maior que é o macroestado mais provável então qual é aqui o macroestado mais provável? esse é o macroestado mais provável é o macroestado onde a energia está se dividida está compartilhada igualmente a energia por partícula ela é igual nos dois sólidos essa é a situação de equilíbrio térmico com isso vamos anunciar o que é o equilíbrio térmico então o equilíbrio térmico ele é a situação na qual a probabilidade de encontrar o sistema longe do estado mais provável se torna infinitamente pequena então essa tabela foi feita para 500 átomos se nós fizéssemos ela para mil átomos dois mil três mil e por aí vai e assim por diante vocês veriam o seguinte que o que a gente chama de equilíbrio térmico seria a situação em que esse número aqui esses números seriam ainda seriam ainda menores ou seja a possibilidade de a gente ver um sistema ser encontrado longe do seu macroestado mais provável é praticamente nula então isso é o que nós vamos chamar de equilíbrio térmico do ponto de vista da termostatística vamos falar um pouquinho da aproximação de Stirling como nós vimos até agora nós estamos trabalhando com números muito grandes tudo bem então vamos fazer alguma classificação vamos ver vamos aprender como a gente trabalha com esses números muito grandes por exemplo se nós somarmos na nossa calculadora 10 a 23 mais 23 o resultado vai ser 10 a 23 se nós somarmos nós fizermos o produto no caso de 10 elevado a 10 a 23 com 10 a 23 o resultado vai ser 10 elevado a 10 a 23 então nós vemos que nas nossas operações básicas aqui existem termos que nós podemos simplesmente não considerar ou considerar eles igual a 1 porque o resultado não vai mudar pensando nisso um pesquisador um matemático chamado Stirling ele chegou até numa expressão para o n fatorial o fatorial de n porque o fatorial de n é uma grandeza que cresce muito rápido então por exemplo fatorial de 6 é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 fatorial de 10 é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 por aí vai então o fatorial de um número cresce muito rápido e esse pesquisador esse matemático chegou nessa expressão para o para o fatorial de n ou seja é n elevado a n dividido por e onde e é esse número ele é um ele é um número que entra lá dentro da classificação dos números irracionais é como se fosse o pi o pi não é 3,14 15 por aí vai esse aqui é o número e que é o número neperiano de neper ele vale 2,718 então tem esse termo multiplicado por esse aqui raiz de n e aí nós podemos utilizar essa ideia aqui que nós temos um número que é muito grande vezes um número grande fica somente assim então o que nós podemos fazer nós podemos considerar esse termo aqui utilizando essa ideia igual a 1 e escrever o fatorial de n simplesmente como n elevado a n dividido pelo número de neper então nós vamos considerar considerar que para a gente que o fatorial de n é igual a n elevado a n dividido por e ainda assim não vai ajudar muita gente o que nós vamos fazer então toda vez que nós tivermos isso aqui é um número grande toda vez que nós tivermos um número grande nós vamos trabalhar com o logaritmo desse número grande então nós vamos fazer o logaritmo do fatorial de n e aí nós vamos lembrar de uma propriedade do logaritmo logaritmo de um número a elevado a n ele vai ser simplesmente o n vem aqui pra frente logaritmo de a então o logaritmo desse termo aqui como é que vai ficar esse n ele cai aqui na frente vai ficar simplesmente logaritmo de n por e e aí nós vamos lembrar de uma outra propriedade logaritmo logaritmo de a dividido por b do consciente vai ser logaritmo de a menos logaritmo de b subtração dos dois então aqui vai ficar assim vai ficar n aparente logaritmo de n menos logaritmo de e e aí nós temos que lembrar de uma outra propriedade porque o logaritmo de e do número de nepe vale 1 porque esse logaritmo aqui que nós estamos trabalhando é o logaritmo natural a base dele não é base 2 não é base 3 não é base 10 é a base e toda vez que aparecer logaritmo o ln o logaritmo não tiver explicitado a base nós subentendemos que é a base e então vale 1 então esse termo aqui vale 1 então nós temos n logaritmo de n e n vezes 1 que dá menos então nós vamos calcular o logaritmo do fatorial de n dessa maneira n logaritmo de n menos n dessa maneira muito simples então toda vez que nós tivemos o logaritmo de um número muito grande logaritmo de um fatorial de n nós vamos substituir por n logaritmo de n menos n onde o n aqui pode ser na verdade qualquer valor tá então nós podemos também escrever assim ó logaritmo de x fatorial é igual a x logaritmo de x menos menos x é assim a gente pode escrever também e a pergunta isso aqui é uma aproximação a pergunta nós podemos nos fazer é a seguinte o quanto que nós erramos utilizando essa expressão será que eu erro muito grande dessa tabela nós podemos ver o seguinte ó se n for 1 eu quero calcular o fatorial de 1 quem sabe que o fatorial de 1 vale 1 se nós utilizarmos aquela fórmula que é chamada de aproximação de Stirling o que que nós vamos chegar ou seja nós vamos fazer 1 ln de 1 menos 1 vamos chegar nesse valor 0,9 e não 1 então comparando um com o outro nós vemos que o erro é de 8% se nós fizermos o n igual a 2 ou seja eu quero calcular o logaritmo de o fatorial de 2 para calcular o fatorial de 2 se nós utilizarmos a fórmula de Stirling seria assim 2 ln de 2 menos 2 seria assim o fatorial de 2 quanto que a gente erra fazendo essa conta o resultado vai ser 1,9 comparando 1,9 com 2 que é o resultado correto nós temos um erro de 4% fazendo logaritmo para fatorial de 5 o fatorial de 5 vale 120 se nós utilizarmos a própria fórmula de Stirling a gente obtém 118 comparando um com o outro nós vemos que o erro é de 2% se nós aumentarmos que é o nosso caso porque nós vamos trabalhar com números muito grandes nós aumentamos para 100 por exemplo o fatorial de 100 é esse aqui 10 elevado a 157 ou seja 9,3326 elevado a 10 elevado a 157 se nós utilizarmos a fórmula de Stirling nós vamos obter 9,3249 elevado a 157 o erro é de menos de 0,08% e se nós aumentarmos ainda mais os números irmos para 200 300 400 500 nós vamos vermos que o erro é diminuindo ainda mais e rapidamente então como nós vamos trabalhar aqui com N muito grandes então vale a pena utilizar a fórmula de Stirling nós vamos utilizar muito no nosso curso de termostatística vamos falar agora da multiplicidade de um sólido de Einstein macroscópico então nós temos agora um sólido de Einstein e esse sólido de Einstein é muito grande não vamos considerar aqui as situações anteriores onde nós consideramos 3 átomos sólidos de Einstein de 3 átomos e sólido de Einstein de 200 átomos de 300 átomos agora nós já estamos considerando que sólidos de Einstein com multiplicidade ou com número de átomos da ordem do número de abogado lembre que o sólido de Einstein foi usado para tratar os metais então a multiplicidade nós já sabemos é Q mais N menos 1 onde Q são as unidades de energia e N são os números de osciladores ou números de átomos eu tenho que dividir pelo fatorial das unidades de energia pelo fatorial do N menos 1 só que como nós estamos trabalhando com N muito grande nós já podemos aqui descartar esse menos 1 escrever dessa maneira Q mais N fatorial Q fatorial N fatorial então nós já podemos utilizar dessa maneira porque nós já aprendemos que pegar um número muito grande e somar com um número pequeno continua sendo um número muito grande e o que nós podemos fazer aqui já fica claro que o ômega vai ser um número muito grande eu já falei nós já falamos que para trabalhar com um número muito grande nós vamos aplicar o logaritmo então aplicando o logaritmo o que acontece com essa expressão o logaritmo ele tem uma propriedade assim quando a gente aplica o logaritmo em objetos desse tipo A dividido por B dividido por C ele fica simplesmente assim logaritmo de A quando está dividindo fica menos logaritmo de B e menos logaritmo de C que foi o que nós fizemos aqui então agora nós transformamos um consciente numa subtração e é muito mais fácil trabalhar com subtração então nós trocamos um consciente de números muito grandes pela subtração e soma de números que não são muito grandes porque nós aplicamos o logaritmo toda vez que a gente aplica o logaritmo num número ele reduz ou nós vamos passar a trabalhar com números menores e agora nossa preocupação é simplesmente utilizar e calcular esses logaritmos de fatoriais só que vamos lembrar que nós sabemos utilizar a fórmula de Stirling toda vez que eu tenho um logaritmo de um número muito de um fatorial de um número muito grande eu posso aproximar assim xln de x menos x então vai ficar assim como a gente pode escrever esse logaritmo aqui q mais n é um número muito grande então eu vou escrever xln de x menos x ou seja q mais n ln de q mais n menos q mais n como fica agora o logaritmo de q fatorial fica menos q ln de q menos q ou menos com menos que dá mais e esse aqui que é o ln de n fatorial sendo que n é um número muito grande fica n ln de n menos n então nós aplicamos a fórmula de Stirling para os três termos esse, esse e esse agora nós podemos simplificar eu tenho aqui menos q eu tenho aqui mais q eu tenho aqui menos n eu tenho aqui mais n então só vai me restar esse termo e esse aqui e esse outro termo aqui e agora nós temos um sódio de Einstein grande nós vamos fazer agora uma aproximação o que? nós vamos considerar o limite de altas temperaturas o que que seria o limite de altas temperaturas? seria o limite em que o q as unidades de energia elas ela é muito maior do que o número de átomos ou seja eu tenho mais unidade de energia do que átomos então isso é muito maior que 1 isso sendo muito maior que 1 o inverso disso que é n sobre q é muito menor do que 1 então o que que a gente pode fazer sendo muito menor que 1 eu já posso fazer uma aproximação então nesse termo aqui que tem q e n nós podemos fazer vamos tratar esse termo no caso essa parte aqui vamos tratar esse termo essa parte então nós temos aqui q mais n então nós temos que fazer aparecer esse termo aqui n sobre q porque nós sabemos que no limite de altas temperaturas que é o limite que nós estamos tratando agora então agora daqui para frente nós estamos tratando o sólido de Einstein no limite de altas temperaturas então vamos lá q mais n o que nós vamos fazer vamos colocar o q em evidência colocando o q em evidência nós temos que dividir o n por q como está aqui e agora o que nós temos nós temos o logaritmo do q multiplicado por esse termo então nós podemos utilizar aquela propriedade do logaritmo de que o produto nós podemos transformar numa soma então vai ficar ln do q e ln desse restante desse número aqui e com isso nós podemos utilizar agora uma outra aproximação porque agora eu tenho ln de 1 mais esse termo note que isso aqui é o argumento 1 mais uma coisa muito pequena ou seja 1 mais 0,1 1 mais 0,2 por aí vai e se vocês fizerem uma conta na calculadora vocês vão ver o seguinte que o logaritmo de 1 mais um número muito pequeno é exatamente o logaritmo o valor do número muito pequeno por exemplo o logaritmo de 1 mais 0,1 vai ser exatamente 0,1 não é grande seria logaritmo de 1 mais 0,01 adivinha como vai ser o resultado vai ser 0,01 então o logaritmo de 1 mais x na verdade é o próprio x isso é uma aproximação que a gente pode conferir muito facilmente pela calculadora então como vai ficar esse termo eu vou colocar aqui então assim vai ser ln de q que é o primeiro termo que eu só vou repetir e esse logaritmo aqui não vai ficar vai ficar simplesmente n mais q porque eu posso ignorar que ele é um logaritmo então vai ficar assim aquele termo que estava lá perdido então que está aqui ele é simplesmente ln de q mais n sobre q então nós podemos substituir lá aqui q mais n no lugar daquele logaritmo nós vamos colocar esse resultado que é ln de q n mais q e repete aqueles outros dois que já estavam lá e fazendo a distributiva olha só q ln de q a gente pode cancelar com esse termo e vai sobrar aqui n ln de q tudo bem e n vezes n sobre q e sobra esse termo também então o logaritmo da multiplicidade que é o tocação fica n ln de q sobre n esse termo com esse cancela com esse aqui vai ficar aproximadamente n n ln de q mais agora o n vezes n sobre q n quadrado sobre q mais esse termo que é menos n ln de n aí eu posso juntar esse termo com esse termo vai ficar assim vou colocar do lado de cá igual a n colocando em evidência aqui n ln de q menos o ln de n mais n ao quadrado sobre q aí vamos nos lembrar que da mesma forma que nós podemos transformar o consciente de dois fatores do logaritmo na subtração essa subtração de logaritmos nós podemos transformar em um logaritmo só podemos escrever assim n logaritmo de q por n mais esse termo aqui então o que nós temos é esse aqui n logaritmo de q sobre n mais n somado por esse termo que vem que vem desse termo por esse aqui e com isso nós temos esses três termos e aí vamos lembrar que n sobre q é muito menor do que 1 então nós podemos considerar esse termo como 0 então nós temos só esses dois termos e aí o que nós queremos não é o logaritmo de ômega mas o ômega então o que nós podemos fazer o que nós temos que fazer nós vamos exponenciar agora que é fazer a operação inversa exponenciando o que nós temos exponencial do ln volta no ômega e aqui fica exponencial do n ln de q sobre n e exponencial desse n aqui e aí nós podemos utilizar aqui aquela propriedade isso aqui é igual fica assim e esse n aqui ele passa lá para cima vai ficar assim logaritmo de q por n elevado a n e exponencial exponencial do n então como nós temos agora exponencial de um logaritmo essas são operações inversas então nós temos aqui que vai ficar q por n dividido por n e elevado a n então nós podemos juntar esses dois termos para escrever na mesma como a potência é a mesma nós podemos escrever dessa maneira aqui q elevado a n por n eu sugiro que vocês façam essa passagem daqui pra cá que é muito simples tá então q dividido por n elevado a n então essa é a multiplicidade de um sólido de Einstein macroscópico a alta temperatura e nós vemos uma coisa muito interessante aqui aqui nós temos energia por n ou energia por partícula porque n é um número de partículas então nós temos aqui energia elevada a n mas que é n o oscilador harmônico vamos lembrar oscilador harmônico unidimensional a a energia dele é meio de m v quadrado mais meio de k x ao quadrado então utilizando o teorema da equipartição da energia nós vemos o seguinte cada oscilador possui dois termos de energia quadrada então ele possui quantos graus de liberdade ele possui aqui dois graus de liberdade então cada oscilador possui dois graus de liberdade se eu tenho n osciladores e cada um possui dois graus de liberdade então eu tenho dois n graus de liberdade então esse n que aparece aqui na realidade ele é dois n dividido por dois ou seja ele é um número de graus de liberdade esse jogo da velha aqui é número número de graus de liberdade dividido por dois então a conclusão que a gente chega é que a multiplicidade do sólido de Einstein para o sólido de Einstein macroscópico a alta temperatura ele vai ser a energia ele depende da energia elevada ao número de graus de liberdade dividido por dois porque o número de graus de liberdade desse sólido de Einstein vale dois n e isso vai ser uma regra geral pra gente ou seja a multiplicidade do sólido de Einstein macroscópico a alta temperatura vai ser a energia depende da energia elevada ao número de graus de liberdade dividido por dois eu sugiro que vocês façam como exemplo o caso inverso que é a multiplicidade para o limite em que o sólido de Einstein está a baixa temperatura baixa temperatura seria a seguinte situação Q por N muito menor do que 1 Q por N muito menor do que 1 vamos falar agora da distribuição de multiplicidade e o limite termodinâmico então vamos fazer um exemplo considere dois subsistemas idênticos com uma energia total de Q unidades então eu tenho dois subsistemas idênticos com energia total de Q unidades então nós temos aqui sistema isolado e aqui dentro nós temos dois subsistemas de novo A e B só que agora eles são macroscópicos eles são grandes eles não são mais agora com 200 átomos e com 300 átomos eles são agora o número da ordem do número de avogados e eles têm disponível para eles aqui Q unidade de energia então agora a quantidade não é nem 6 e nem 100 é um Q genérico então está falando para nós considerarmos o limite de altas temperaturas e para a gente determinar a multiplicidade do sistema composto ou seja a multiplicidade total do sistema como está considerando está dizendo que é o limite de altas temperaturas então nós podemos utilizar aquele resultado que dizia que a multiplicidade era Q dividido por N elevado a N porque esse resultado é por limite de altas temperaturas isso aqui para cada um dos sólidos diais para cada um dos subsistemas a situação que nós temos é a seguinte eles são idênticos então o número de átomos no A é igual ao número de átomos no B e a soma das energias deles tem que dar Q então isso é uma restrição que nós temos no sistema e qual seria o macroestado mais provável nós já aprendemos que se eles são iguais a energia tem que se distribuir igualmente entre eles então na situação do macroestado mais provável a energia do A é igual à energia do B ela tem que ser metade para cada um com isso a gente pode já escrever a multiplicidade do macroestado mais provável que nós sabemos que é a multiplicidade máxima qualquer outro macroestado vai ter uma multiplicidade menor do que essa e qual é o resultado é a multiplicidade do A vezes a multiplicidade do B porque é o produto nós estamos falando da multiplicidade do sistema então como que a gente vai escrever seria a quantidade de energia que é Q dividido por 2 como está aqui multiplicado pelo número de NEP dividido pelo número de átomos que é N elevado a N por quê? o problema diz que o sistema eles são idênticos então o número de átomos no A é igual ao número de átomos no B que nós chamamos aqui de N vamos escrever por B por B é a mesma coisa a energia do B quanto vale? Q dividido por 2 porque tem que ser igual nós estamos tratando o macroestado mais provável Q dividido por 2 multiplicado pelo número de NEP dividido pelo número de partículas que é elevado ao número de partículas então como esses termos são iguais e estão elevados à mesma potência o que nós podemos fazer? nós podemos agrupar E dividido por N elevado a N elevado a N fica elevado a 2N e Q dividido por 2 também Q dividido por 2 elevado a N elevado a N que dá elevado a 2N então essa é a multiplicidade total para o macroestado mais provável então qualquer outra multiplicidade vai ser menor que essa vamos considerar agora a situação em que nós não estamos no macroestado de máxima multiplicidade o macroestado mais provável vamos supor agora que esse meu sistema os dois o sólido A ele ganha um pouquinho de energia e o sólido B por conseguinte vai perder um pouquinho de energia só um pouquinho de maneira que nós estamos fazendo o que? o que nós estamos fazendo aqui? nós estamos nos afastando do macroestado mais provável então nós estamos retirando o sistema do macroestado mais provável então vamos fazer a mesma conta vamos fazer a mesma conta vamos calcular agora a multiplicidade que nós agora sabemos que não é a multiplicidade máxima por quê? porque nós estamos saindo do macroestado mais provável mas vamos calcular quanto vale a multiplicidade do A quanto vale a multiplicidade do B então utilizando o resultado da seção anterior qual é a multiplicidade do A? é a quantidade de energia de A dividido por número de partículas do A elevado a MA e por B é idêntico só que agora a quantidade de energia que tem no A e a quantidade de energia que tem no B é diferente qual vai ser? aqui nós temos E dividido por N como está aqui e a quantidade de energia que tem no A agora quanto vale? o A ganhou um pouquinho de energia então ele tinha Q sobre 2 e ganhou X isso tudo está elevado a N que é o número de partículas o mesmo vai acontecer com B aqui o E dividido por NB NB é igual a N como está aqui e quanto vale QB que é a quantidade de energia do B o B ele tinha Q dividido por 2 só que ele perdeu um pouquinho ou seja perdeu X então é menos isso está elevado a N como está aqui então agora nós temos que fazer uma conta simplificar isso aqui nós temos E por N elevado a N e aqui também E por N elevado a N então nós vamos repetir a base e somar os expoentes 2N está resolvido então agora nós temos esse termo e esse termo só que nós vemos que a potência é a mesma só que os termos são diferentes é a soma pelo produto então a gente repete a potência e realiza o produto desses dois termos é o produto da soma pela diferença então nós vamos ter a diferença dos quadrados a diferença dos quadrados e vamos ter isso aqui seria A mais B vezes A menos B o que nós aprendemos é que isso aqui dá A ao quadrado menos B ao quadrado foi o que nós fizemos nós só repetimos aqui a potência E aí nós temos que nos lembrar que nós estamos no limite em que X é muito pequeno então para nós utilizarmos uma expressão importante vamos colocar X em evidência vamos fazer o seguinte corta aqui nós temos que lembrar que X é muito pequeno só que esse ômega ele é muito grande e aqui eu tenho um produto de números muito grandes então toda vez que eu estiver trabalhando com um número muito grande eu vou utilizar o logaritmo então vamos aplicar o logaritmo para a gente transformar esse produto numa soma então aplicando o logaritmo aquele produto vira essa soma e esse expoente aqui ele vai lá para frente como está aqui como está aqui e nós temos esse termo esse logaritmo aqui para trabalhar e nós podemos nos lembrar que esse termo aqui a gente pode escrever ele desse jeito logaritmo logaritmo abre assim de Q sobre 2 Q sobre 2 ao quadrado 1 menos se eu estou colocando a evidência Q sobre 2 eu tenho que colocar aqui vai ficar 2X dividido por Q ao quadrado fecha agora de novo eu tenho outro produto e eu posso transformar esse produto na soma de 2 logaritmos ou seja esse produto vai ficar dessa maneira assim que eu vou escrever aqui vai ficar assim vai ficar logaritmo de Q sobre 2 elevado ao quadrado menos logaritmo de 1 menos 2X sobre Q sobre Q elevado ao quadrado e nós temos que lembrar esse termo ele está aqui já os dois vinha multiplicando por N que já está aqui só que esse termo aqui como é que eu posso escrever esse termo eu tenho logaritmo de 1 mais um número muito pequeno esse número aqui é um número muito pequeno eu já disse que logaritmo de 1 mais um número muito pequeno o que vai restar é na prática um número muito pequeno então o que vai sobrar eu posso trocar logaritmo de 1 menos um número muito pequeno por simplesmente um número muito pequeno então o 2X por Q elevado ao quadrado só repete aqui ele pode sair do logaritmo essa é a aproximação que a gente faz então esses dois termos eles se resumem agora nesses três termos e aí nós podemos fazer o que? nós podemos juntar nós podemos colocar esse N aqui e juntar esses dois logaritmos assim ó logaritmo de Q por 2N elevado a 2N então note eu tenho 2N aqui que é o número de partículas e tenho 2N aqui porque eu tenho N em cada oscilador e repete menos N 2X por Q ao quadrado então nós podemos agora exponenciar ambos os lados e exponencial do logaritmo vai dar o que? exponencial do logaritmo vai dar ficava EQ EQ sobre 2N elevado a 2N e exponencial desse termo aqui ó que é exponencial de menos N 2X por Q elevado ao quadrado e nós já identificamos que esse termo que está multiplicando essa exponencial ele é o que? ele é a máxima multiplicidade é a multiplicidade do macroestado mais provável porque nós calculamos isso nós calculamos lá atrás que ó 2N 2N é o número total de partículas e EQ dividido por um total de partículas elevado ao número total de partículas era a multiplicidade do sólido de Einstein quando ele em alta temperatura no seu macroestado mais provável então nós nós chegamos nessa função é uma função que depende do X o X lembra é o tanto de energia que foi de um corpo para o outro é muito pequeno e nós chegamos aqui nessa exponencial aqui ó essa exponencial depende de X ao quadrado é uma exponencial que nós chamamos de gaussiana a exponencial desse X ao quadrado se chama gaussiana e pra gente desenhar ela tem um ômega máximo aqui ômega máximo dividido por essa multiplicado por essa exponencial se a gente desenhar essa gaussiana é esse resultado que a gente vai obter tem aqui um ômega máximo um valor máximo e ela decai simetricamente e o 2X que aparece esse 2X que aparece aqui é exatamente a largura da exponencial então dependendo do X vai ser a largura da exponencial vai digitar qual é a largura exponencial ela é centrada aqui em Q dividido por 2 que é o macroestado mais provável qual é o macroestado mais provável em que a energia se divide igualmente pelos dois pelos dois pelos dois corpos o que a gente pode fazer agora a gente pode fazer o seguinte a gente pode medir a largura dessa dessa gaussiana quando a gente sai aqui do macroestado mais provável a probabilidade diminui vamos lembrar que a probabilidade ela é proporcional à multiplicidade ela é proporcional à multiplicidade quanto maior a multiplicidade maior é a probabilidade a probabilidade então o que a gente pode fazer nós podemos agora medir essa largura uma maneira de a gente medir essa largura é definir uma altura aqui uma altura onde o ômega máximo ele cai por ômega máximo dividido por E aqui vai ficar na realidade 0,37 de ômega máximo ou seja nós vamos considerar a situação em que a multiplicidade cai por um fator que é 37% do ômega máximo a gente usa isso para ficar fácil para fazer a conta tudo bem então vamos calcular essa largura nessa situação em que o ômega máximo cai por um fator de 0,37% então essa vai ser a situação né ômega máximo dividido por E então nós vamos ter a situação em que o ômega ele vai ser igual ao ômega máximo dividido por E então nós vamos aqui na exponencial e vamos colocar o seguinte aqui vai ser igual a ômega a ômega máximo dividido por E então se esse lado é igual a E o ômega máximo simplifica e nós vamos ter essa exponencial igual a E ou seja E elevado a menos N 2X sobre Q ao quadrado aí nós vamos passar esse E para o numerador E é menos 1 então como as bases são iguais e que tem um sinal de menos nós podemos colocar mais colocar mais e entender que esse termo é igual a 1 ou seja N 2X sobre Q ao quadrado é igual a 1 fazendo a conta isolando para 2X o que nós temos? 2X vai ser igual a Q sobre raiz de N então a largura da gaussiana é Q que é a quantidade de energia dividido por raiz de N nós vemos que se o N for muito grande o número da ordem do número de avogado o que nós vamos ter? a largura da gaussiana vai ser muito pequena tendendo a zero praticamente então se o N for muito grande nós vamos ter uma gaussiana assim bem estreita e aí quando for a situação em que o sistema ele sai do equilíbrio térmico ou seja sai do equilíbrio em que a quantidade de energia é igual dividida igualmente para os dois a probabilidade vai cai rapidamente porque o ômega é a probabilidade então quando a gaussiana é muito estreita a probabilidade cai praticamente para zero então quando o número de partículas for muito grande a gaussiana é estreita e a probabilidade de encontrar um sistema fora do equilíbrio vai a zero é isso que quer dizer quando quando o número de partículas se torna muito grande e isso é o que nós vamos chamar de limite termodinâmico o limite termodinâmico ele é tal que a largura da gaussiana é muito pequena e a probabilidade de nós encontrarmos um sistema fora do macroestado mais provável que é a situação de equilíbrio é a probabilidade é praticamente zero tudo bem? isso é o limite termodinâmico isso acontece na termodinâmica é por isso que a termodinâmica funciona como o número de partículas é muito grande por mais que você analisa o sistema fica observando ele você nunca vai encontrar ele fora do equilíbrio porque a probabilidade disso acontecer é praticamente zero porque a gaussiana é tão estreita que se você sai um pouquinho você despenca a probabilidade vai para zero de encontrar o sistema fora do equilíbrio então não é que isso não aconteça é que a probabilidade é tão pequena que a gente não consegue medir e por isso a termodinâmica funciona por causa do limite termodinâmico vamos falar um pouquinho agora de multiplicidade do gás ideal o gás ideal é um modelo que nós sempre vamos discutir o gás ideal ele é composto por partículas como se fosse bolinhas esferas são partículas idênticas e elas não interagem são livres então esse gás só tem energia cinética então vamos considerar um gás com n partículas e ele está confinado dentro de uma caixa de aresta A ou de lado A e o que é importante para a multiplicidade do gás ideal vamos lembrar o gás ideal as partículas elas podem ocupar posição dentro da caixa e elas têm uma quantidade de movimento ou seja energia cinética que aqui nós vamos chamar de momento então a partícula ocupa posição e ela tem quantidade de movimento tem velocidade então essas são as duas grandezas que vão entrar na multiplicidade e nós temos que lembrar que dentro da caixa essas partículas são pontuais então elas têm que obedecer o princípio de exclusão o princípio da incerteza de Heisenberg ou seja a incerteza na sua posição multiplicada pela certeza na sua quantidade de movimento ou momento tem que ser H dividido por 4π ou H cortado por 2 onde H que é a constante de Planck para começar vamos analisar somente uma partícula então vamos começar pensando em uma partícula nós temos uma partícula dentro da caixa essa partícula primeiro ela pode acessar toda a caixa tudo bem mas vamos nos lembrar que as posições que ela pode acessar dentro da caixa eu não consigo achar ela em uma posição específica ela tem uma incerteza na posição Δx então eu posso pegar o lado da caixa e repartir em largurinhas Δx a probabilidade de eu achar a partícula nesse lado aqui Δx vai ser o que? vai ser o lado Lx da caixa dividido por Δx essa vai ser a probabilidade e eu posso fazer isso para o outro lado para o lado Ly y para o lado Lz e dividir pelas devidas incertezas então essa aqui é a multiplicidade porque lembra a multiplicidade tem a ver com a probabilidade de encontrar o sistema naquela situação no caso aqui a partícula nessa posição então a probabilidade aqui é o tamanho do lado o comprimento do lado dividido por Δx e falando de energia essa uma partícula que está dentro da caixa nós estamos considerando uma partícula por enquanto ela tem uma energia que é cinética vamos lembrar que energia cinética a gente pode escrever assim é o momento ao quadrado dividido por 2 o 2m só que momento lembra a partícula o movimento dela pode ser em qualquer direção dentro da caixa então o momento ao quadrado eu posso escrever como Px ao quadrado Py ao quadrado e Pz ao quadrado então essa é a energia de uma partícula dentro da caixa e se nós arrumarmos pegarmos o 2m e passarmos dividindo por outro lado nós vamos ter o seguinte Px ao quadrado mais Py ao quadrado mais P Pz ao quadrado isso é igual a então eu vou escrever dessa maneira raiz de 2m vezes a energia isso tudo elevado ao quadrado porque o quadrado elimina a raiz e fica só 2m por que eu quero escrever assim? para ficar claro aqui que eu tenho Px ao quadrado Py ao quadrado Pz ao quadrado igual um número que é uma constante a energia aqui é uma constante a massa é uma constante a energia é uma constante e tal quadrado isso aqui é uma equação de uma esfera a esfera seria x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado então essa aqui é a equação de uma esfera num espaço cujos eixos são Px Py e Pz isso aqui é um espaço imaginário é um espaço que a gente constrói só para estudar a quantidade de movimento das partículas como que a partícula como que a energia vai se distribuir entre essas parcelas então note se a partícula se movimenta só na direção x então esse vetor vai estar aqui tudo bem? então onde essa energia vai ser alocada se aqui ou aqui ou aqui é o que nós vamos chamar de multiplicidade e nós podemos fazer da mesma forma por exemplo se a partícula ela tiver se movimentando só na direção x então o vetor dela é na direção x a gente pode considerar esse momento na direção x por tratar ele como se fosse um comprimento e fazer a mesma coisa que nós fizemos antes a partícula tem Px como está aqui só que tem uma incerteza no Px então eu vou dividir esse comprimento do vetor dela do vetor em vários pedacinhos delta x e vamos fazer a mesma conta vamos dividir se eu quero saber a probabilidade eu vou pegar Px Px e dividir por delta Px então quando eu multiplicar Px Py e Pz o que eu vou ter é o volume ocupado é o volume dessa esfera uma esfera devido ao momento quantidade de movimento de uma partícula então nós vamos ter o que nós tínhamos antes que é o volume que uma partícula ocupa ela pode ocupar ela pode acessar todo o volume além disso nós vamos ter o volume no espaço dos momentos então o que nós vamos ter é aquela primeira parte que nós já tínhamos escrito nós vamos ter Px por delta Px Py por delta Px e Pz por delta Pz e aí nós temos que lembrar o seguinte que delta x delta Px tem que satisfazer o princípio da incerteza de Heisenberg ou seja tem que ser maior ou igual a H sobre 4P então vamos considerar que delta x e delta P vai ser igual a H então no local a gente coloca aqui então substitui delta x por delta Px por H delta y por delta Px por H delta z por delta Pz por H então nós temos H três vezes embaixo então vai ficar H³ em cima nós temos Lx Ly Lz que dá o volume da caixa e Px Py Pz que designa o volume dessa esfera no espaço dos momentos que é um espaço que tem é o espaço também chamado espaço de configuração de momento então essa é a multiplicidade de uma partícula do gás de alma vamos supor que você tenha uma partícula dentro de uma caixa de comprimento L você tem uma partícula dentro dessa caixa a multiplicidade vai ser dada por essa expressão ou seja a multiplicidade vai ser dada pelo volume que ela consegue acessar ou seja vai ser o volume total que ela consegue acessar e pelos momentos que ela consegue ter ela consegue ter momento na direção x na direção y na direção z como que a energia vai se alocar por esses graus de liberdade vai ser dado pelo ômega 1 vamos considerar agora duas partículas como vai ficar a situação se nós temos duas partículas a primeira partícula pode acessar o volume todo então dá V V de volume a multiplicidade a segunda partícula também consegue acessar o volume todo então também tem V de multiplicidade a parte mais sensível é dos momentos então por exemplo a energia total agora se eu tiver duas partículas vai ser P1 ao quadrado dividido por 2M elas são idênticas P2 ao quadrado dividido por 2M então agora essa energia ela vai ter que ser alocada nessas duas partículas a energia total do gás é um gás composto por duas partículas então eu tenho uma quantidade de energia eu posso dar toda a energia para a partícula 1 ou posso dar toda a energia para a partícula 2 a maneira como nós vamos distribuir a energia entre essas duas partículas é o que nós vamos chamar de multiplicidade e a maneira como essas partículas podem se distribuir ao longo do volume nós também vamos chamar de multiplicidade então a multiplicidade total vai ser o que? vai ser o produto dessas duas parcelas é assim que a gente faz só que P1 tem componente XYZ e P2 também tem componente XYZ então não é só pegar essa energia e distribuir entre as partículas mas é também distribuir entre as suas componentes então eu tenho seis termos onde podem ser distribuídos essa energia então essa energia pode ser alocada em cada um desses seis termos as maneiras diferentes de alocar energia em cada um desses seis termos nós vamos chamar de multiplicidade e como no caso anterior a soma desses seis termos ao quadrado gera o que? a equação de uma esfera no caso aqui é uma equação de uma esfera em um sistema de eixos que tem seis eixos coordenados então isso aqui na verdade é uma hiperesfera é uma esfera em um hiperespaço de seis coordenadas então como no caso anterior o que nós tínhamos? a primeira partícula pode ocupar o volume todo a segunda partícula também pode então fica V ao quadrado o volume que vai entrar aqui é o volume agora o anterior foi um volume tridimensional de três dimensões agora vai entrar aqui um volume de seis dimensões e além disso como agora eu tenho seis parcelas eu tenho três parcelas a mais agora em vez de ser H ao cubo como estava aqui vai ser H elevado a sexta H elevado a sexta e além disso as duas partículas são idênticas tudo bem? como a permutação entre elas não gera um estado novo porque não é uma partícula que é preta uma bolinha preta ou uma bolinha vermelha se eu troco faz toda a diferença não elas tem a mesma cor então elas são idênticas então se eu troco elas não faz não faz diferença então eu tenho que dividir aqui por dois fatorial então essa é a multiplicidade para um gás composto por duas partículas que não interagem dentro de uma caixa e nós temos que fazer o produto porque tem que ser o produto é a multiplicidade que vem de posição e a multiplicidade que vem de momento com isso a gente pode generalizar e se nós tivermos N partículas se nós tivermos N partículas nós vamos ter ômega de N então o volume elevado a N o volume no espaço dos momentos agora vai ser 3N onde N é o número de partículas aqui por exemplo eu tinha duas partículas então foi 3 vezes 2 então aqui eu tenho N partículas então 3 vezes N aqui mesma coisa o H elevado a 3N e como eu tenho N partículas eu tenho que subtrair N fatorial então essa é a multiplicidade com gás de N partículas com gás ideal de N partículas e o que nós podemos fazer agora nós podemos calcular esse volume por quê? nós temos uma expressão que vem da matemática para calcular volume de uma hiperesfera em espaço de N dimensões essa expressão é dada por por essa fórmula aqui essa é a fórmula então nós temos aqui π elevado a N sobre 2 o raio da hiperesfera elevado a N aqui tem N sobre 2 essa letrinha que se chama gama de N sobre 2 esse gama de N sobre 2 é uma maneira sofisticada da gente calcular o fatorial de um número que não é inteiro então eu já havia definido o fatorial de um número inteiro o gama ele é o fatorial de um número semi inteiro número que não é inteiro ele é uma função é uma integral que pode ser pesquisada na internet é só digitar função gama que vai aparecer a definição dela a gente não precisa aqui se preocupar com isso agora porque é o fatorial de um número semi inteiro o raio dessa hiperesfera qual é vamos lembrar olha aqui o raio o raio é a energia 2me ao quadrado esse é o raio na verdade raiz de 2me raiz de 2me é o raio da nossa hiperesfera então vamos substituir vamos utilizar essa fórmula para calcular esse volume lembrando aqui que o n pequeno ele vale 3n porque é o espaço de 3n dimensões onde o n é o número de partículas então onde está n minúsculo vamos colocar 3n maiúsculo então vai ficar assim n fatorial aqui está elevado a n ficou 3n sobre 2 aqui 3n aqui como eu falei era fatorial aqui ó 3n sobre 2 fatorial porque esse termo aqui ele é n sobre 2 seja fatorial então como eu estou trocando n por 3n então fica 3n sobre 2 fatorial então aqui fica 3n sobre 2 fatorial como está aqui v elevado a n e aqui o raio elevado a 3n que era o n minúsculo então com isso a gente tem a expressão para a multiplicidade do gás ideal que tem n partículas e a gente vê aqui tirando as constantes o π a constante de Planck nós vemos que a multiplicidade depende da energia do volume e do número de partículas e além disso aqui nós temos a energia dentro da raiz elevada a 3n ou seja a energia elevada a 3n sobre 2 nós temos o volume elevado a n e nós vamos ter um termo aqui que no fundo depende do n então a multiplicidade do gás ideal depende da energia do gás ideal depende do volume que ele ocupa e depende do número de partículas que ele tem então se a energia varia a multiplicidade varia se o volume varia a multiplicidade varia se o número de partículas varia a multiplicidade também varia e aqui de novo 3n sobre 2 o que é 3n sobre 2? cada partícula do gás ideal possui 3 graus de liberdade se eu tenho n partículas então fica 3n graus de liberdade então aqui de novo nós temos energia elevado ao número de graus de liberdade que é 3n dividido por 2 que nem nós tínhamos no caso do sólido de Einstein então essa é a multiplicidade do gás ideal nós vamos utilizar mais à frente para calcular a entropia de saco tetrode que é a entropia do gás ideal então é um resultado importante para a gente aqui essas são as nossas referências e até a próxima aula até a próxima aula